Oi gente, mais um dia. Ontem eu filmei meu jantar e agora eu tô filmando meu almoço. Não vou filmar muito, porque eu não tive outra coisa pra mostrar, então eu vou mostrar só comendo. Obrigado meu Deus. Tá trabalhando. Sai moça. Suco de higiene de papa. A comida tá quente demais. Não tô comendo tanta pimenta, que eu tive azia a noite toda. Eu fui achar de botar limão na pimenta e a pimenta ficou gostosa. A fumaça, ó gente. Quanto tempo eu não como o ovinho com arroz e feijão? Só carne, galinha, peixe. Carne, galinha, peixe. Tava precisando disso. Aqui, ó. Me lembra os tempos bons em São Paulo. Quando eu morei só, em 2013, eu comprei um fogãozinho de duas bocas. Tá, amor, cara. Comprei um fogãozinho de duas bocas. E aí, um botijão por 50 reais. Uma panelinha de pressão. Peraí, gente. Aí, gente, esse barulho é Ricardo do Mano. Aí, gente, eu comprei uma panelinha de pressão no Itaí, uma frigideira. Aí, quando a gente trabalha na cozinha, a gente faz carne, faz estrogonofe, faz peito de frango, faz filé de parmegiana, faz bife na chapa. Quando é à noite... Eu não sei se você, que é cozinheira, é assim. Quando é à noite, você quer uma coisa totalmente diferente do que você trabalhou. Aí, eu botava feijãozinho assim, ó. Só no alho. Isso aqui tem pimentão e cebola, mas eu botava feijãozinho só no alho. Naquele tempo, eu comia... Hoje, eu ponho pouco. Aí, gente, eu pegava... Fritava uns cinco ovos. Na mesma panela que eu fazia o arroz, eu comia... Naquele tempo, eu não tinha celular com internet, assim, para ver o WhatsApp. Acho que nem tinha o WhatsApp ainda. Eu não sei se o WhatsApp foi de 2013. Foi de 2012. Eu acho que já tinha. Eu que não tinha o celular apropriado. Em 2013, meu celular não tinha internet, não. Aí, eu tinha uma TV de tubo, de 14 polegadas, que eu comprei por 30 reais. Aí, eu assisti a minha novela comendo isso aqui, ó. Hoje, eu estou com 36 anos. daqui a... 70 anos, eu vou estar lembrando dessas coisas. Que era coisa simples para uns. Mas, para quem queria a sua própria liberdade, não era coisa simples, não. Entendeu? Aí, hoje, eu estou comendo aqui, lembrando desse gostinho aqui, ó. Mesma coisa. Perfeição. Perfeição. E aí, hoje, eu vou falar... E aí... E aí, eu vou... Uma vez também, eu tinha vindo para a Bahia em 2015, resolvi umas coisas, e aí na minha cabeça eu não ia voltar mais para São Paulo. Só que aí no início, no início não, no final de 2015, eu já estava em São Paulo de novo, com a mão na frente e a outra atrás, porque eu tinha vendido minhas coisas tudo. Aí, eu dormia, vocês já sabem que eu me enrolava com o próprio edredom e dormia em cima do edredom. E a planta, eu me enrolava, comia pão, marmita, a vez que trazia a comida do serviço, 2016, já estava gravando na Moca. Aí, quando foi um dia, primeiro eu cumpri a cama e a cômoda, na mão do marreteiro. Que, inclusive, essa semana eu estava lembrando dele e da esposa dele, só que eu não lembro o nome mais. Eu queria pegar o contato deles para agradecer de novo, né? Eles me ajudaram naquela época, me venderam fiado, sem nem me conhecer. E aí, quando foi um tempo depois, eu comprei um fogão. O dono da casa, Manuel, que fala comigo até hoje, ele disse assim, eu tenho um fogão de quatro bocas que minha filha ganhou e quer vender, está novo. Aí, ele me vendeu. E aí, eu comprei um botijão de gás por 50 reais, na mão do homem do gás, que tinha amizade comigo. Ele tinha uma loja que vendia gás. E aí, ele me vendeu por 50 reais o casco vazio e aí eu enchi. E adivinha qual foi a primeira comida que eu tive o prazer de fazer para comer arroz, feijão e ovo. Então, gente, quem não gosta de arroz, feijão e ovo, não sei o que falar. Vou encerrar, porque eu vou emendar com outro vídeo. Vai ficar muito grande. Tchau, gente. Oi, gente. Sejam todos bem-vindos ao canal Natão da Pimenta. Hoje não deu para fazer o blog mostrando as coisas, porque eu estou muito ocupado. Você quer suco? Agradecer a Deus aqui por esse alimento. Agradecer a Deus por cada um de vocês aqui, pela saúde, pela paz. Por tudo, gente. Hoje eu estou muito cansado. Estava muito ocupado. Mas, graças a Deus, está dando tudo certo. Aqui na mesa, já desocupei o que tinha em cima, né? Mas ainda não posso mostrar. Bom, estou molhando um pouquinho as palavras, né? Ninguém é de ferro. Só faltou uma farinhazinha aqui, que está sem farinha. Teve uma escrita no vídeo de ontem, que falou para mim que eu tinha cozinhado uma galinha toda. e que eu havia colocado toda dentro do meu prato e o Ricardo não comia nada. Está aí fixado no vídeo de ontem. Ele me chamou de um nome lá que eu não lembro. Eu disse para ela que o Ricardo vive aqui dentro de um calabouço e ele não come, eu fico sozinho. Queria mandar um salve especial aqui para o professor Genivaldo de Floresta Azul. Deus abençoe, meu amigo. Estou tão cansado, gente. Hoje eu trabalhei tanto. Não tive nem tempo de fazer meu vídeo de manhã. Mas amanhã eu vou fazer. Acho que tudo der certo, né? Acho que esse vídeo que eu estou gravando agora eu vou postar amanhã. A pimenta está ardendo por fora. Hum. Faltou farinha. Eu usei a farinha toda daqui ontem. Foi uma farofeira triste. E aí acabou. Tem suco aqui, vim. Mas eu não é fumbinho. A carta está de saída. É nove e pouca, né? Tem um guarda-chuva ali, hein? Eu peguei no guarda-chuva nesse instante. Não está aí, não? Leva isso. Está claro que eu chovei, né? Ricardo, hoje está todo sincero. Não quis comer, não. Falou que ia comer só lanche. Também dá um almoço a uma coxinha gigante. Ah, ó. Ah, ó. Gente, uma mulher hoje aqui da rua. Não tem uma casinha do lado de cá? Nesse terreno aqui? Que é o mato e o terreno. Essa casa, gente, está abandonada. O dono abandonou. Ah, Deus. Aí uma vizinha entrou hoje aí com a sogra dela andando assim. E o chão da casa desabou. A mulher sumiu dentro do piso. Estava um buraco imenso debaixo da casa. A sogra dela pedindo socorro, socorro. No início eu pensei que era brincadeira. Mas depois eu vi que não era, não. A mulher se ralou. E por pouco essa casa não desabe em cima dela. Aí o pessoal vai acionar a defesa civil. Pra poder ver isso aí. Uma vez. Eu fui pra Bom Jesus da Lapa sem dinheiro. Eu cheguei até com dinheiro, mas gastei logo. E aí, lá na Lapa tem umas mulheres. Não sei hoje em dia, né? Isso em 2010, 2009, 2012. Vendi a peixinha frito. Meio da rua. Estou vendo aquele cheiro de peixe tem um centavo no bolso. Aí, hoje, eu tava fritando esse peixe e lembrando... Do Shiro. Eu me lembro, eu acho que hoje, se eu fosse pra lá, eu não poderia ir com menos de 3 contos no bolso, não. É tanta coisa que tem naquele lugar pra vender. Queria saber se tem algum inscrito aí que vai falar pra esse mês. E aí, eu vou fazer um inscrito. Obrigado. 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 Ainda tem mais peixe ali. Eu vou comer tudo. O Ricardo falou que não vai querer. Você vai comer pão de queijo. Tchau. Tchau.